Muito bem, boa tarde, estamos chegando, é, mais um programa da Pastoral da Sobriedade, né, são 15 horas agora, são 15 horas em ponto, não perca hora, não perca o busão, sai da cama, show, depressão, essa é a primeira camiseta, né, é o nosso mês de retiro espiritual da Pastoral da Sobriedade, aí no Santuário do São Miguel Arcanjo, de Bandeirantes, Paraná, e agora pelo isolamento social, pela quarentena, pelo novo coronavírus, Covid-19, está suspenso, né, então, essa foi a primeira camiseta do, primeiro reavivando, né, é, aqui ó, primeiro reavivando, por que me abandonastes, né, então a camiseta ela tá assim aqui, tem mais esse desenho que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, por que me abandonastes, ó, a camiseta que foi de primeiro movimento, já estamos chegando no quinto encontro, no quinto encontro já da Pastoral da Sobriedade, tá, então sejam todos muito bem-vindos, hoje vamos participar dos doze passos da Pastoral da Sobriedade, começamos hoje o primeiro passo a admitir, primeiro de junho de 2020, primeiro passo a admitir, é o passo a admitir, são doze passos, então iniciamos, voltamos agora pro primeiro passo a admitir, dentro do primeiro ciclo, porque completamos os cinco ciclos, voltamos agora para o primeiro ciclo, tá bom, admitir, você nos acha aí, pessoal, você nos encontra aí no Facebook, isto, José Augusto, o Suavinsky, Suavinsky, Facebook aí do Suavinsky, que você consegue me encontrar na live, aqui pra que possamos assistir o programa e interagir junto com todos vocês, tá bom? O meu WhatsApp, agora não dá pra ligar, porque eu tô ligando no meu celular, é que é o número, né, então, mas o meu WhatsApp, quem quiser conversar depois do programa comigo, é o código operador a 41-99-974-2007, e não fiquem preocupados, que depois do programa, ele vai pro YouTube, e no YouTube ele vai ficar gravado, você pode assistir o dia que você quiser, tá bom, pessoal? Hoje tenho mais um convite muito importante pra vocês, começa hoje no Paraná, é o junho, Paraná Sem Drogas, começa hoje, então, às 19 horas, já teremos hoje um debate com o Bechiora e com o doutor Quirino, às 19 horas, no Facebook do NEPESD Paraná, tá bom, pessoal? Eu mandei mensagem aí pra vocês, acho que todo mundo recebeu, né, as mensagens que eu mandei, convidando a todos para poder participar aí do Junho Paraná Sem Drogas, então, hoje, às 19 horas, entra no Facebook, barra NEPESD Paraná, você vai estar assistindo e participando ao vivo, é o mês inteiro de live, tá bom, pessoal? Mas fique atento, que tem alguns que vai ser às 19 horas e outros que serão às 15 horas, então, o nosso debate, o nosso debate vai ser no dia 22, codependência, no dia 22 de junho, codependência junto com o amor exigente, vamos participar aí no dia 22, que será às 15 horas, tá bom, no dia 22, e no dia 26, vamos estar participando, será às 19 horas, a maioria das lives será todos os dias às 19 horas, tá bom? É no Facebook, barra NEPESD PEMUDO, NEPESD Paraná, tá ok, pessoal? Tá feito o convite? Então, hoje, no primeiro passo nosso, nosso primeiro passo, admitir, então, sejam todos muito bem-vindos, você que tá ligado e tá chegando agora no programa Sobriedade na Rede, o programa da família com a Pastoral da Sobriedade, sejam todos muito bem-vindos, na paz do Senhor, amém? É, estamos aí sintonizando, quero ver se o pessoal tá chegando aqui, porque eu tô vendo que não tá aparecendo aqui na tela, o que será que tá acontecendo? Ah, tá aqui, apareceu, então, vamos acenar aqui a Sessão Maguila, quem chegou primeiro hoje foi a Luzia Merci, a Luzia Merci, chegou hoje, um abraço, Luzia Fernando, é a segunda, o Pete Auer, meu amigão, o Pete Auer tá ligado conosco, aumentou a minha responsabilidade, meu amigo Pete, o Pete, pessoal, é vice-presidente do Conselho Estadual de Política Pública sobre Drogas do Paraná e é o presidente da Comissão de Prevenção contra as Drogas da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, é, e é professor do Magose também, viu? Especialista em dependência química e escreve também, tem editorial no jornal, que esqueci o nome agora, né, Pete? Tá bom? Legal, Pete, que bom que você tá aqui conosco também, viu? Muito obrigado, viu, Pete? A droga que hoje te dá prazer será tua dor e perda amanhã. Pode crer, meu irmão, não tem escapatória, não tem, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, chegam todos muito bem-vindos, agradecendo aqui o apoio cultural da Colorgas, tudo azul na Colorgas, ultragas, aí água mineral, todas as marcas, o teu gás aí com o melhor preço, a melhor entrega e rapidinho, bebidas em geral, refrigerante, carvão pro teu churrascão, tem na Colorgas aqui do Bacachiri, ligue agora 3257-5663, 3257-5663. Um abraço também ao nosso apoiador cultural, é a farmácia São Domingos, da rede Maxi Farma do Bacachiri, fica bem em frente ao avião do Sindacta, é, com estacionamento próprio, melhor preço e também especialista em diabetes, discou, seu remédio chegou, 3026-2222. Alô, Valdir, aquele abraço, meu irmão, 3026-2222, tá bom? Um abraço, meu querido amigo, o Marco, o Marco Antônio, o Marco Antônio de entrada e da AZ, é o coaching também, é independência química, tem um projeto maravilhoso de coaching, independência química, quem quiser conversar com o Marcão, liga pra ele agora, fala com ele aí no telefone, 9638-7080, 99638-7080. Você acha também a Maxi Farma São Domingos no Instagram, viu? E no Facebook, coloca lá, Maxi Farma São Domingos, tá bom, pessoal? Tá lá. O Pete Albert, ele também escreve aí na coluna, vamos falar sobre drogas, do jornal online, para na portal barra UOL. Grande abraço, meu amigo, abração pra você também, Deus te abençoe, saúde e paz. Então, vou repetir, o Pete Albert escreve no coluna, vamos falar sobre drogas, do jornal online, para na portal barra UOL. Grande abraço, meu amigo, muito obrigado a você também, Pete. Aquele abraço, meu irmão. É, você tá sintonizado, tá chegando agora? É o programa Sobredade na Rede. Começou agora há alguns minutos, junto com a Pastoral da Sobredade, mas é o programa da família. Hoje, com o primeiro passo a admitir. Um abraço, Serginho Gavani, aí o presidente do Conselho Municipal de Política Pública sobre drogas de Campina Grande do Sul. Grande Serginho Gavani. Aquele abraço. Olha, pessoal, vou falar de um amigão meu, ele é topógrafo, ele tem locação de obras, construções em geral. O cara é bom, ele fez aqui em casa, aumentou a minha casinha aqui também. É o Rodolfo, o Rodolfo Souza. Onde eu tô fazendo aqui é o meu estúdio, é o meu estúdio aqui em casa. É o meu estúdio em casa porque eu não estou lá na rádio, né? A nossa rádio é FM Nova Pinhais, a melhor sintonia de Pinhais, na 89.3, é 89, 87.3. É a nossa rádio toda segunda-feira, o programa é gerado às 14 horas, na FM Nova Pinhais, aí de Pinhais, Paraná, que é a nossa FM Nova Pinhais. E aqui tá o Rodolfo. Então, se quiser fazer uma locação, uma reforma, arrumar um muro, arrumar uma calçada, colocar lajota, arrumar, fazer, construir, fala com o Rodolfo no telefone 99.719.3780. 99.719.3780. Você nasce sem pedir? Ai, ai, ai. E um dia vai morrer sem querer. É triste, né? Mas é isso aí. Olha um recadinho aqui do Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. O Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. Convênio Comimed, o melhor preço para nossos associados. Venha conhecer. Ligue agora das 13 às 17 horas, o fone 3014-6031-3014. Um sindicato forte, classe forte. Meu irmão, começou em junho. Aquela papelada na tua casa que você não quer jogar fora, que é importante e não cabe mais na tua casa. Tô falando pra você da Stockbox. Stockbox Curitiba. É do meu amigo Victor Schaefer, vice-presidente do nosso Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná. O nosso presidente é o Disneypega. é o nosso Disneypega, aí que é o nosso presidente do sindicato. Mas a Stockbox guarda todos os teus documentos, arquivos, tudo com segurança. É na Stockbox Curitiba. O telefone, código operador é 41 4063 9876. Tá bom, pessoal? Então, um abraço aí, pessoal. Você, meu irmão, olha aqui, ó. James, ô James Regorão, tá aí também. Um abraço, Jaime. Motorista, respeita o pedestre, porque você também é um deles. Tá bom? De defeito. Farmácia São Domingos da Rede Maxi Farma do Bacaxiri. A nossa farmácia fica... é a farmácia mais antiga do bairro do Bacaxiri. Fica bem em frente ao avião do Sindacta. É, aqui no Bacaxiri, na Avenida Prefeito Erasto Gertner. Especialista em diabetes. Não se incomode. Diz que o remédio chega na tua casa. 3026 2222. Discom. Seu remédio chegou. Quero falar pra você, tá? Tintas Virginia. 28 lojas pra melhor atender você. A nossa no Bacaxiri. Com o estacionamento próprio, meu irmão. Bem em frente ao avião do Sindacta. Vizinho da farmácia São Domingos. Tá aí. Tintas Virginia. Do Bacaxiri. O menor preço. A entrega. Rapidez. Tintas nacionais e internacionais. As cores mais lindas do Brasil é na Tintas Virginia. Do Bacaxiri, meu irmão. 3356 3344. 3356 3344. Fala com o nosso amigão Rodrigo. Nosso gerentão da Tintas Virginia. Também no Bacaxiri. Tá aí o meu Valmir. O capitão da equipe. O Gersinho. Paulinho. Toda essa equipe bonita que faz parte. Andressa. Aí o pessoal que faz parte aí da equipe. Aí da Tintas Virginia. Do Bacaxi. Tintas Virginia. Color Gas, né, meu irmão? Já tô mudando. A Color Gas. Color Gas. Tudo azul com a Ultra Gas. Nosso capitão aí do time, o Valmir. Aí com a equipe. Paulinho, Gersinho, Andressa. Toda uma equipe bonita aí. 24 horas no ar. Não. Fecha nem tá dormindo. Discou. Seu gás chegou. Ligue agora. 3257 5663. 3257. 5663. Água mineral. Bebidas em geral. Refrigerante. Carvão pro teu churrascão. Carvão pra tua lareira. Tem aí também na Color Gas. Ultra Gas. Tudo azul na Color Gas. Ultra Gas. Duba. Caxiri. 3257 5663. Quero mandar um abraço aí pro Abel e pra Márcia. Esse casal maravilhoso aí da Só Amortecedores do Santa Cândida. É, você pega aquela rotatória, passa em frente à palóquia do Santa Cândida. Tem uma rotatória que vai pro Antigo Banestado. Você dobra à esquerda que vai pra Olaria. 500 metros à tua direita. Tá lá. Só amortecedores. Pirão careca, meu irmão. Só amortecedores. Troca. Amortecedor quebrado, cansado. Só amortecedores. Troca. Pastilha de freio. Disco de freio. Reapeto no teu carro. Só amortecedores. Troca, meu irmão. 3256 1953. 3256 1953. Sábado aberto. Às 10h13. Um abraço a Meta com dois T's. A Plotagens Grandelio. Meta aí da Vila Auer. Meta Plotagem trabalha aí com Plotagem pro teu caminhão, pro teu carro, pra tua casa, pra tua fábrica. Fale com o Eric, sabe tudo. Meta com dois T's da Vila Auer. Um abraço a Eletrocor do meu amigo Lopes. Tintas e ferragens em geral. É com a Eletrocor. Aí na rua Eunice Betini Bartosec, 1206. No Uberaba. É o telefone? 3575 2500. 3575 2500. Eletrocor. Tintas e ferragens. Meu amigão Lopes aí. No Uberaba. O Eunice Betini Bartosec, 1206. No Uberaba. Aquele abraço, meu irmão. Quero deixar um abração pro Luiz do Gás aqui do Solar. É onde eu moro aqui no Bacaxiri. O Luiz do Gás do Solar, meu irmão. Tem botijão ultragás. Da Color Gas. Desculpa o Luiz do Gás, meu irmão. Ele chega rapidinho na tua casa. Já troca o botijão. Se tiver alguma mangueira furada, ele já troca. Se tiver registro cansado, ele troca. Ele arruma tudo. É o Luiz do Gás do Solar Ultragás. Um abraço, Ivanete Lozano. É de Uraí, Paraná. É isso, Ivanete? Uraí também já tá ligado conosco. Obrigado pelo carinho. Anote o telefone do Luiz do Gás. 99 152 8145. Código operadora 41. 99 152 8145. Viva cada dia. Como se fosse o último. Um dia você acerta. Aqui no nosso estúdio, nessa bênção de Deus, nosso pequeno estúdio, aqui no isolamento, fazendo pela live o programa, tá aqui São Miguel Arcanjo, lá no nosso santuário São Miguel Arcanjo, Banca Lentes, Paraná. A nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a nossa Pietá, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade e a vela da pastoral da sobriedade. Um abraço a Anistina. Um abraço a Anistina, um abraço a Gabriel, um abraço ao Rogério Suzana e o meu querido amigo eterno Padre Jumceonel. Um abraço ao Dr. Regina Budizia aqui. Um abraço do seu doutor aí, Jacir, grande garucho do Chimarrão. Na sua casa, meu irmão, você só põe na foto e não convida, né? Fazer uma roda de mate aí, tá bom? É salutar, né, meu irmão? É bom, é bom. É digestivo e tudo mais ajuda, né? Então, um abração a todos vocês. Estamos em rede já com Belo Horizonte, Juiz de Fora, Espírito Santo, Rondonópolis, Cuiabá, Manaus, Salvador, Cabo Frio, Rio de Janeiro Paraná, interior do Paraná e capital, Maranhão, Mato Grosso e São Paulo e capital. São Paulo aí também com o nosso Liz Beloni, o nosso Liz Beloni, aí de Mojiguassu, já tá ligado conosco. Um abraço ao Raul Ipiloni, o show do futebol. Pessoal, ontem tivemos aí a Santa Missa, foi liberado, mas com todo cuidado, a Missa de Pentecostes. A Missa de Pentecostes. Estamos na semana, então, de Pentecostes. é o fogo de Deus. Pentecostes. Pentecostes. Então, vamos viver também, é uma semana de muitas bênçãos, a bênção de Pentecostes. Pentecostes. Um abraço ao Pete Auer, meu grande amigo, presidente da Comissão de Política Sobre Drogas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Giacomelli, Restaurante Murungava, pertinho ali de Guarapova, perto da pracinha de pedragem, início da serra, olha à direita, tem ali, Restaurante Murungava, do meu amigo Giacomelli, aquele filiazão na pedra, meu irmão. Uma delícia. Um abraço ao pessoal da FEPAT, a Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas. Aquele abraço, meu pessoal, o Vanderlei, o Flávio, todo esse pessoal aí, também o nosso Léderson, está chegando aqui também para mandar um abraço ao povo da Colorgas, o Cícero, o Aparecido, o Biratã, o Jaliel, o Sr. William. Aquele abraço. Recadinho da Casa do Servo Sofre, um abraço ao Frei Chico, está lá no Pará. Um abraço ao meu padre, Antônio Carlos, que está aí em Belém. É, um grande abraço. Estão por aí também. Se cuide, né, meu irmão? Para ajudar a Casa do Servo Sofredor a realizar o seu trabalho, a ajuda de empresas, parceiras e da comunidade são fundamentais para tornar possível esta missão. Venha conhecer o trabalho e veja que você também pode ajudar partilhando os seus dons com sua atuação voluntária ou com a doação de seus bens materiais. Quer ajudar financeiramente, pessoal? Tem uma conta da Casa do Servo Sofredor, um caminho para o tratamento da dependência química ou alcoólica. É o Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13, 470, dígito 0. Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13, 470, dígito 0. vai aparecer lá a Associação Casas do Servo Sofredor. É, Ivanete está dizendo aí, é, confirmou, é, Uraí, né? Um abraço ao meu amigo Edegar, aí que é o coordenador diocesano da pastoral da sobriedade, né, Ivanete? É, vamos estar precisando de mais palestras aí, é só ligar depois da quarentena, né? Tá bom? Muito obrigado por estar ligada conosco também, tá? Vamos nos consagrar a Nossa Senhora do Apocalipse, é lá de Bandeirantes, do meu querido amigo, nosso padre, assessor eclesiástico da pastoral da sobriedade, padre Roberto Moraes de Medeiros, padre Roberto Moraes de Medeiros, é o nosso padre, e aí o que é, o reitor, aí do santuário São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, vamos aqui nos consagrar com muita fé e confiança a Nossa Senhora do Apocalipse. Ó Maria, vós fostes colada por Deus como a rainha do céu e da terra, vós fostes a mulher escolhida com o poder de derrotar as investidas do dragão, a primitiva serpente que se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade, com o seu manto protegei-nos, com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho. Amém. Nossa Senhora do Apocalipse, rogai por nós e pisai a cabeça da serpente. Amém. Vamos nos consagrar agora a São Miguel Arcanjo. Vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo, aí da bonita cidade de Bandeira antes Paraná, onde também tem a comunidade terapêutica Sambil, aí com o nosso coordenador padre e também Roberto Moraes de Medeiros. Vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo São Miguel Arcanjo, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter meu perdão nos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, do coronavírus, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendemos do combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendemos do combate. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus. É o lema que tem lá no santuário São Miguel Arcanjo. Um abraço ao meu querido amigo. Aí o meu querido amigo aí o Jairton. O Jairton também sintonizado conosco. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje, primeiro passo admitir. Eu digo que é o passo da coragem. Né, Pitty? Eu digo para vocês que é o passo da coragem. E é verdade. E durante o programa nós vamos também ter aqui os cinco minutos de Deus e também conectados com Deus porque todo dia é dia de conversar com Ele. Amém? Está aí a vela da sobriedade. Dá para ver aí, pessoal? Então, eu vou por aqui assim a vela da sobriedade e mostrar para vocês esta vela linda, linda. Vocês conseguem esta vela ligando para a ministra no telefone código operadora 41-3339-1113. Código operadora 41-3339-1113. Está bom? Esta bonita vela aqui da pastoral da sobriedade. Mas não esqueçam, pessoal, começou hoje. Às 19 horas você é meu convidado especial no Facebook. Quero vê-los lá, hein? 19 horas no Facebook do NEPESDE. Facebook barra NEPESDE Paraná. 19 horas. Então, vamos ter live o mês inteiro de junho. Põe na tua agenda aí. Às 19 horas, NEPESDE Paraná. Grandes debates, né? O Pete Howard aí vai ser também coordenador de lives. Vai estar participando o doutor Renato Basto Figueroa, a Camila que vai estar em toda a estrutura da live. Aí, todo o departamento do Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas, aquele abraço, aí a Ana, aí a Isadora, a Renata, o Robson, o Zé Luiz, a Zuleide, a Camila e o nosso diretor, aí o capitão do time, doutor Renato Bastos Figueroa e todos os conselheiros do Conselho Estadual de Política Pública sobre Drogas. Todos deixaram uma mensagem e durante o mês de junho vai aparecer essa mensagem aí na internet, na Rede Mundial de Comunicação virtual, aí no seu celular, aí no nosso grupo, no grupo do NEPESD, e você pode também receber aí todos os nossos recados. teremos aí pessoais do mundo do esporte deixando uma mensagem, pessoal do mundo artístico também deixando uma mensagem para todos nós, porque no Paraná, junho, é o mês inteiro, é o junho Paraná, sem drogas, tá bom pessoal? Aquele abraço a todos vocês, um abraço ao Kleber, que deixou para nós esse bonito aqui, esse adesivo aqui, ó, da pastoral da sobriedade, me ame quando eu menos mereço, pois é então quando eu mais preciso, e é verdade, verdade mesmo, né? É isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu deixar isso aqui, deixa eu arrumar essa bagunça organizada, que está aqui, né? Está aqui, está organizado, o meu estúdio, a mesa é grande, mas eu sou espaçoso, viu? eu vou me pegando e tudo aqui, a droga que hoje te dá prazer, não dá para negar que a droga não dá prazer, ela dá sim, mas a droga que hoje te dá prazer, será tua dor e amanhã, pode crer, meu irmão, a droga que hoje te dá prazer, será tua dor e perda amanhã, pode crer, não tem escapatória, dor e perda, então não vale a pena não, meu irmão, e aí o que fala assim, se ligue na vida, não nas drogas, se ligue, se ligue na vida, não nas drogas, tá bom, meu irmão? Tem solução sim, procure ajuda, hoje é nosso primeiro passo, admitir, a Evanete aqui mandou pra nós, mandou aqui que estava de Uraí, sintonizado conosco, muito obrigado pelo carinho, hoje primeiro passo, admitir, e também aqui, eu quero colocar pra vocês aqui a nossa medalhinha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, quem quiser pode ir no Convento das Irmãs, ali bem em frente do antigo prédio da Telepar, ali na Baltazar, Carrasco dos Reis, é isso? Início da Manoel Ribas, tá bom? Tem o Convento das Irmãs, pode ali tocar a campanha, impedir a sua medalhinha benta de Nossa Senhora das Graças, aonde também eu sou devoto, tá bom, pessoal? Primeiro passo, admitir, dentro do primeiro ciclo, você que é um agente da Pastoral da Sobriedade, como eu sou um agente, voltou, né, pessoal? Tá caindo aí, né, eu dependo da Vivo, né, pelo amor de Deus, vivo, não me deixe cair mais, manda o Wi-Fi aí de 50 gigas, que aqui só chega a 20, mas tá chegando só 12, é, só 12, então, por favor, tá bom? Vamos rezar que não caia mais, tá? Primeiro passo, admitir, dentro do primeiro ciclo, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo de Alto Muto Ajuda, da Pastoral da Sobriedade, e quero conhecer você, você que tá chegando hoje, meu irmão, entra agora na nossa live do Facebook, José Augusto Soavinsky, Soavinsky, com K-I, é Soavinsky, S-O-A-V-I-N-S-K-I, tá bom? Quero pedir pra você que tá chegando hoje pela primeira vez, que fique de pé, não precisa ficar de pé não, tá bom? Só digitar aí, sejam todos muito bem-vindos na paz do Senhor, e diga seu nome, hoje, vamos vivenciar o primeiro passo a admitir, admitir a nossa dependência, o passo da coragem, e nesse momento, convido a você, meu irmão, minha irmã, a fechar os olhos por um momento, olhar para dentro de nós, sendo honestos e sinceros, e com muita humildade, admitir nossas fraquezas, olhar para dentro de nós, e reconhecer que sozinhos, não conseguimos dominar a nossa dependência. Sobredade e paz, só por hoje, graças a Deus. Invoquemos a Santíssima Trindade, porque estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quero rezar com vocês o programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão, e o perdão dos meus irmãos absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança nos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazermos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã e manados com todos na mesma esperança por uma vida sem drogas. Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Maria, Mãe da igreja, disse Jesus quando estava na cruz, mãe, esta é tua família, estes são teus filhos, Jesus quer dizer, Maria, você é a mãe da igreja, é o evangelho de hoje, amém? Hoje estamos vivenciando o primeiro passo do programa de Vida Nova, da Pastoral da Sobriedade Admitir, o passo da coragem, a gente entrou nessa, não tem como ver saída, não consegue enxergar saída e para sair da droga é porque você quer, não adianta vir no compulsório, não é, Pitty, aí tem no voluntário, pode ser no involuntário, mas é no voluntário que você chega, pai, mãe, tia, meu vô, minha avó, minha esposa, meu marido, eu não aguento mais, eu quero ajuda, é admitir a sua dependência porque no momento que a droga dá o prazer, com o passar do tempo ela vai tirando este prazer, vai te colocando o lugar do prazer, dor e perda, por isso que eu uso o meu refrão, a droga que hoje te dá prazer ser a tua dor e perda amanhã, não tem, não tem jeito e só depende de você, então o primeiro passo eu sempre digo, é o passo a admitir, é o passo da coragem, se você pediu, meu irmão, é 70% do caminho mandado, com certeza, e a Pastoral da Sobriedade nasceu para tratar a família que sofre com as drogas, é o dependente químico que levou junto mais quatro, que são os codependentes químicos, é o codependente aquele que não usa drogas, mas que sofre igual ou até mais que o próprio dependente químico, não é? Então, cinco em casa estão sofrendo com a droga, os quatro codependentes e o dependente químico, e a Pastoral da Sobriedade, ela faz o que? Ela trata todos que estão sofrendo com a droga, tá bom? Um abraço Ana Paula, também chegando aqui, tomar a segunda Ana Paula é a primeira vez, seja bem-vinda aquele abraço, é, que legal, chegando aí, é, Ana Paula aí também. Então, vamos rezar três vezes para entrar na nossa cachola? O primeiro passo de hoje é admitir? Senhor, admito-me a dependência dos vícios e pecados, tamo junto, e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Senhor, admito-me a dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Senhor, admito-me a dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Um abraço a Toinha, aí do Ceará, Pastoral da Sobriedade, também aí, é, muito obrigado Toinha, manda aí um recadinho para nós aí para poder acionar para você, Toinha, tá bom? Tem seu salão de beleza aí, tudo, não é isso? Mas manda para nós um sinalzinho. Estamos aqui reunidos hoje para vivenciar o passo admitir de um programa de vida nova que é composto de doze passos e que está baseado na Palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo Libertador, sem surra de Bíblia, sem jetismo, sem fanatismo, tá? Está baseado na Palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada, no Livro de Deus e na Pedagogia de Jesus Cristo Libertador. A reflexão, pessoal, e a vivência desses doze passos é que nos leva a um processo de conversão e de restauração, isto é, uma nova maneira de viver e de pensar e que vai nos libertar das nossas dependências. Eu cheguei lá em 1998, faço o cálculo, há quanto tempo estou na Pastoral da Sobriedade, graças a Deus, né? Um abraço ao nosso coordenador regional sul da Pastoral da Sobriedade, José Osmar, que também é o coordenador de formação e capacitação de novos agentes da Pastoral da Sobriedade, com a sua esposa Rosângela, não é isso? Um abraço ao Zé Castilho, que é o coordenador, é o coordenador diocesano de Curitiba e região da Pastoral da Sobriedade, com o nosso bispo Dom Peruso, né? Um abraço ao meu padre Antônio, da Palóquia São Pedro e São Paulo, aqui no Bacaxiri. Este programa, pessoal, está sendo gerado ao vivo, tá? Porque esse programa é feito com muito amor e carinho, somente pra você. Pra você e pra mais ninguém. É, é feito com muito carinho. Já estamos aí, vamos completar aí os meus 23 anos de Pastoral da Sobriedade, 20 anos fazendo esse programa ao vivo. Porque na segunda-feira, hein? Segunda-feira é o Dia Internacional da Ressaca, não é? Então a Pastoral da Sobriedade vem aí pra você dar uma coragem pra você pedir perdão, né? Pedir desculpas do que se afrontou ontem e agora no isolamento social. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, pra que tanta bebida? Para, meu irmão! Você está com medo do álcool ou do coronavírus? Hã? Um abraço, meu querido amigo Marco Antônio de Andrade, o nosso coaching aí de prevenção sobre drogas. Força e fé sempre, amigo Suavinsky. Marco, Marcão do CMA, é Marcão. Estou acelando pra você aí também, tá? Estou mandando um abração pra você aí também, aí, tá? Mandei um abraço aí, acendei pra você. Toquei? É, o nosso Marcão aí do CMA, aí também chegando junto conosco aí. Muito bem, muito obrigado, né? Muito obrigado. Como é que está aqui, minha santa? Está aqui? Está assim, né? Aqui também, aqui tem que virar pra cá ou pra cá? Pra cá. Aqui está o lencinho, o lenço abençoado do Santuário São Miguel Arcanjo, tá, pessoal? Está aí também o lenço do Santuário São Miguel Arcanjo, tá? Aí a nossa vela, a vela está aqui assim, está meio escondida, né? O programa aqui que não dá pra parar não, viu? Tá bom? Tá bom? Natal, agora eu não posso perder você não, tá? Estamos ao vivo aqui agora, tá ok, Natal? A conversão e a libertação não serão imediatas, vou ser bem que sincero. Pode acontecer um milagre, pode acontecer de alguns segundos, levar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, que quanto tempo você está na droga, meu irmão? Mas tudo bem, tem um milagre sim. A conversão e a libertação não será imediata. Você sabe que o processo é longo, é árduo, é dolorido, vai depender de muita oração, fé, confiança e muita perseverança, não faltando as reuniões. É, as reuniões que nós temos aí da Pastoral da Sobriedade, uma vez por semana, aí na sua paróquia, aí na sua comunidade. E a perseverança também, depois que você saiu de uma comunidade terapêutica, foi criando um grupo de automutua ajuda pra prevenção do quê? De recaída. É. Então, você sabe que o processo é longo e vai exigir de você muita perseverança. Vamos ficar em pé para aclamar e ouvir o que Deus quer nos falar hoje no Passo Admitir. O pessoal estava quase esquecendo. Depois do Passo Admitir, tem a nossa novena, viu? A novena de 10 minutos é a novena da Piedade Redentora de Cristo, a novena de cura e libertação. É a novena da Pastoral da Sobriedade, a novena da Piedade Redentora de Cristo. Um abraço ao nosso GMC, o Guarda Municipal de Curitiba, Grande Adalto Brasil. Aí também já está, já acendei aí também para o Adalto, nosso amigão, meu amigão do peito aí, tá bom? Grande Adalto, amigo de todas as horas. Aí meu amigão também, como o Marco Antônio também, todo o pessoal. Na escuta, o som está chegando bem, pessoal? Tá bom? Tá bem perfeito o som aí? Tá bom, que legal. Que bom que está chegando bem o som aí, né? Deixa eu pôr aqui que estão me escondendo a vela. É. Agora que eu percebi que estão me escondendo aqui. Agora sim, agora está certo. Ah, agora deu, né? Deu? Deu, né? Está aqui. Isso, está aqui. Agora deu certo. Muito bem. Vamos ficar em pé? Para ouvir a Palavra de Deus e o que que Ele quer nos falar hoje no passo a admitir? Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Bíblia aberta na mão é cura, é salvação, é intercessão, é libertação e benção. Abra lá em Romanos, capítulo 7, versículo. Show de bola. Obrigado, Adalto. Obrigado. Abra lá em Romanos, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Pegou a Bíblia? Abriu? Vamos lá então? Romanos, capítulo 7, versículo de 15 a 20. São 15 horas e 43 minutos, não perca a hora. Sai da cama. Show! Depressão. Show! Depressão. Show! Depressão. Porque você está ligado no programa da família? Sobriedade na rede. O programa da família. Com a pastoral da sobriedade que vai ao ar toda segunda-feira a partir das 14h30. Desculpe que hoje chegou um pouquinho mais tarde, né? Fiquei na fila do banco para pagar a conta, né? É, tá bom? Desculpa, viu, pessoal? Mas é 14h30 aqui na live toda segunda-feira, tá bom? Abriu aí? Romanos, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Proclamação do evangelho em Romanos, proclamação de Jesus Cristo, proclamação do evangelho em Jesus Cristo, segundo Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Glória a vós, Senhor! Disse Jesus. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deu para entender? Quero aqui participar com vocês de uma breve reflexão de fé, nosso primeiro passo a admitir, Onde Paulo fala nesta carta sobre o dilema de todos nós. O pecado. O bem e o mal. Sabemos que somos fracos, mas não temos coragem de admitir nossa fraqueza, a nossa impotência, diante de situações que não conseguimos controlar. Como Paulo, nós também queremos fazer o bem. Queremos nos manter sóbrios, mas não conseguimos. Deixamos o egoísmo falar mais alto, deixamos nossa obstinação trabalhar contra nós. Por quê? Por quê? O que tenho que fazer para que esses impulsos não interfiram de maneira maléfica em minha vida? Admita, admita, aceita o programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade E Jesus te conduzirá para a Sobriedade, se você perseverar. Aquele que está aqui hoje, me olhando, me vendo na live, o que está me ouvindo, que está tendo o programa gravado lá na FM Nova Pinhais, aí na 87.3, Antigamente era 98.3, agora é 87.9, 87.9 FM Nova Pinhais, também que está ouvindo lá, hoje, admite que se encontra marginalizado, que perdeu sua dignidade, e que já perdeu ou está perdendo seus vínculos familiar e social, admite que sozinho é incapaz, está querendo aceitar o apoio e a ajuda através da Pastoral da Sobriedade. Quando admitimos que somos pecadores, começam em nós a conversão, admitir honestamente a dependência, admitir humildemente a nossa limitação humana, é o primeiro passo para a libertação. O caminho é difícil, mas não é impossível. Para Deus, tudo é possível, nada é impossível. É preciso ter garra, determinação e perseverança. Qualquer que seja o caminho, existirão sempre obstáculos a serem enfrentados. A libertação é de dentro para fora. Temos que admitir que o bem e o mal moram em nós. O mal produz sofrimento, angústia, depressão, mas todo sofrimento tem remédio. Todo sofrimento pode ser aceito, dominado, superado, para ser transformado em bênção, alegria, redenção e sobriedade. Se deixarmos a espiritualidade crescer em nós, o pecado vai perdendo a força. precisamos colocar em nossa vida a espiritualidade. Jesus Cristo é o Senhor. Para termos força, para empreender uma luta constante, a luta do bem e do mal dentro de nós. nós, nós podemos convidar Jesus Cristo, o bem maior, para fazer morada em nosso coração, em nossa vida. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade, piedade redentora de Cristo. Estamos chegando agora no ponto da nossa oração espontânea, porque hoje estamos sendo convidados a admitir a nossa condição de dependentes. Apresentemos ao Pai mediante seu Filho Jesus Cristo as nossas preces. E após cada prece, vamos responder, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Luiz De Boni, aquele abraço, meu irmão, cadê você? É, aí, Mojigo Azul, tem pastoral da sobriedade, aí na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é isso? É, na segunda-feira. As intenções estão livres. Ó meu bom Jesus, eu te louvo e te peço. oferecemos esse passo a admitir, pedindo a Ti, Senhor amado Jesus, que o Senhor nos disse que tudo que pedidos ao meu Pai em meu nome serás atendido e pedindo pela Sua Mãezinha, a nossa Mãe, a Mãezinha, a Sua Mãezinha intercessora, que interceda por todos nós a Padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, o nosso mundo, para que afaste do Brasil e do mundo esse novo, essa peste, essa pandemia, o novo coronavírus, esse Covid-19, para bem longe de nós, mas também pedimos a Ti, Senhor amado, confortai o coração dessas famílias que perderam seus entes queridos, já passando de 29 mil mortes, que essa pandemia começou em março e ainda não estamos no pico, meu Deus amado, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos liberte da peste do coronavírus, da peste da droga, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade ó meu bom Jesus, eu Te louvo, Te peço, descei pentecostes na cabeça dos nossos governantes, para que procedo da melhor forma em Ti, Senhor amado Jesus, para que fortalecidos na fé e na oração, abençoados por Ti, meu Senhor amado Jesus, que nos conduza em nome de Ti, Jesus amado, para a libertação dessa peste que assola o nosso país e o mundo, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade, para que o primeiro revivando, foi numa madrugada que eu tive essa resposta de criar esse retiro na casa do peregrino, lá no santuário São Miguel Arcanjo e Bandeirantes, primeiro o reavivando e veio para mim na minha cabeça, por que me abandonaste? a mãe, a Pietá, Nossa Senhora das Dores, segurando o seu filho, que aqui representa, mas é um Cristo ressuscitado que venceu a morte e graças a Deus estamos chegando no quinto, quinto reavivando, o quinto retiro espiritual da pastoral da sobriedade aí em Bandeirantes Paraná, vamos esperar passar a pandemia e daí no futuro já vamos estando aí reunidos para poder fazermos o quinto retiro que cada ano aumenta mais, graças a Deus, o meu querido amigo Marco Antônio Marcon teve comigo três vezes no retiro, doutor Jacir Leal, um grande palestrante, médico, besteta, ginecologista, tem palestras fantásticas, entro no site dele, no Facebook, Jacir, doutor Jacir Leal, Júnior, com Y, assistam as palestras dele, aí o Marco Antônio Marcon, THD em Teologia, ex-Big Brother, mais uma pessoa fantástica e que também participa conosco, então todo esse povo, aí o padre João Seconero, Ernestina, padre Roberto Moraes de Medeiros, doutora Tânia, padre João Seconelo, a Ernestina que eu falei, tantas pessoas que aí participando, um retiro fantástico na Casa do Peregrino, tem tudo lá, são três dias de bênçãos, graças a Deus. Temos a certeza que Deus ouve o nosso clamor e na sua misericórdia infinita, ele acolhe e atende as nossas orações e firmes nessa convicção, vamos continuar a nossa reunião aqui na live, na Rede Mundial de Comunicação, na internet, estamos chegando agora no momento de grupo de partilha, a nossa pergunta para partilha, aí na sua paróquia chega o pai, a mãe e o filho, vai chegar agora a reunião que você vai para a sala, vai ser separado a família neste momento, o pai vai para uma sala, a mãe vai para outra, o filho vai na outra e lá você tem quatro minutos para falar o seu nome e por que você está lá, são dez pessoas no máximo, são quarenta minutos, aí tem um coordenador que é o que vai falar menos e que vai ouvir mais e depois que você se apresentou e falou um pouco da sua dor, porque são doze passos, eu estou aí desde 1998, sempre tem um assunto para você poder passar, sair do teu coração que está amargurado, que está doído, que está sofrido ou que está feliz de passar a mensagem, falar o teu nome e por que você está lá e hoje, então no passo do primeiro passo a demitir, você está lá, vamos fazer de quanto? que está lá na sala, você falou agora, quatro minutos, aí o coordenador fala, que bom que você veio, seja perseverante, venha mais vezes, mas tenho para você a pergunta de partilha, vou fazer agora com você e vou ler agora para você que está aí do outro lado da live aí, lápis e papel na mão, admita, dois pontinhos, admita, quais são as suas dependências? Interrogação, admita, quais são as suas dependências? tem muita gente que aponta o dedo para o outro, tem muita gente que aponta o dedo, tem três para você e um para Deus, tem três para você e um para Deus, ele só tem uma dependência que você está apontando, então cuidado para quem você aponta o dedo, admita, quais são as suas dependências? diga para mim, partilha agora na tua casa aí, isolamento social é bom para isso, o crescimento espiritual, fortaleza na oração, na fé, partilha agora aí, agora é do teu caminhão aí, com o companheiro, com a companheira, aí no táxi, aí no teu Uber, aí no teu 99, partilha aí, quais são as suas dependências? não é só de droga não, tem uma droga que é muito pesada, você admite? tem uma droga que é muito pesada, sabe qual é? o pecado, quais são as suas dependências? ser egoísta, invejoso, tagarela, fofoqueiro, cheio de mania, gosta de criticar as pessoas, é azedo, tá com rancor, já tá até com gastrite, né? Hein? Quais são as suas dependências? Admita! E agora vamos passando para o nosso outro ponto, que é o ponto do depoimento pessoal, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, e só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz, no depoimento pessoal, a gente só fala assim, quero lembrar para você, que a experiência de vida de cada um de nós, pode servir para que outras pessoas, conquistem a sobriedade, abrimos agora esse espaço, para o seu depoimento, eu falo lá na igreja, lá no teu grupo, na tua reunião, no teu encontro, sinta-se a vontade, para dar este passo, e lembre-se que aquilo que você traz, no teu coração, pode ser o remédio, para ajudar o irmão, que está aí do teu lado, venha, apresente-se, fale de você, e de como foi para você admitir, e aceitar este programa de vida nova, pessoal, não perca o dia 22, viu, às 15 horas, eu vou estar lá na live, aí do mês, Paraná Sem Drogas, às 15 horas, junto com o amor exigente, vamos falar sobre codependência, porque eu sou um pai, codependente, eu vou passar um pouco, da minha experiência, como codependente, só por hoje, graças a Deus, então não perca o dia 22, às 15 horas, tá bom, na live do NEPES, de Paraná, tá bom, e daí, caiu o testemunho aí, meu irmão, então eu vou aproveitar aqui, enquanto você está pensando, os 5 minutos, hoje em 2020, céu, aqui está fechado, em Curitiba, agora está, de manhã tinha sol, agora deu um pouquinho de chuva, está parcialmente nublado, né, vai esfriar um pouquinho, estava quente, esfriou um pouquinho, o céu está meio cinzento, agora aqui em Curitiba, então dia 1º de junho, vamos ver aqui, né, 1º de junho, está aqui, os 5 minutos de Deus, meditações para todos os dias do mundo, já se foi o tempo, em que se pensava e afirmava, que entre ciência e fé, havia uma oposição, irreconciliável, hoje, se sabe que cada uma, tem seus próprios, campos, os canones, e categorias, os canones, canones, e categorias, a ciência nos ensina, como é o céu, e quanto que a fé nos diz, como é que se vai para ele, a ciência serve ao homem de fé, para reconhecer a realidade temporal, a fé serve ao homem de ciência, para iluminar essa realidade temporal, orientando-a para o eterno, devemos esforçar-nos para, a partir do interior da ciência, resgatar a verdade da fé, e a partir da alma de fé, enriquecer as perspectivas da ciência, o homem de pouca ciência, encontra dificuldades, para chegar a fé, o homem de muita ciência, tem o caminho desimpedido, para chegar a fé, o homem de pouca fé, não se sentirá satisfeito, com a ciência, o homem de muita fé, nunca terá medo, da ciência, meu filho, se acolheres minhas palavras, e guardares com carinho, meus preceitos, ouvindo com atenção, a sabedoria, e inclinando teu coração, para o entendimento, então compreenderás, o temor, do Senhor, e descobrirás, o conhecimento de Deus, porque o Senhor, é quem dá, a sabedoria, estamos em Pentecostes, a de sua boca, é que procede a ciência, e a prudência, provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 6, a verdadeira sabedoria, consiste em saber, encontrar a Deus, em descobri-lo, em todas as coisas, e acontecimentos, aí ó, os 5 minutos de Deus, dá para pensar um pouquinho pessoal, hein? reflita um pouquinho, que eu li agora, aí para você, dá uma, reflita, da ciência, hã? Hã? Está refletindo? Reflita? É, a ciência, estamos correndo atrás, para descobrir a vacina, né? rezando, que dê certo, né? Que Deus ilumine, nossos cientistas, Pentecostes, ilumine, nossos cientistas, dando essa vacina, para o mundo, em nome de Jesus, amém? E aqui, dentro do depoimento, então, quero aproveitar aqui, que já estamos chegando, na nossa oração da sobriedade, compromisso e bênção final, que são 16 horas e 6 minutos, não perca a hora, sai da cama, show depressão, né, meu irmão? conectarmos com Deus, porque todo dia, é dia de conversar com Ele, então, aqui 1º de junho, vamos ver, olha, eu abro na hora do programa, hein? eu não abro antes, eu abro na hora do programa, Deus é misericordioso, Deus é Pai, junho, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 18, Coríntios 2, capítulo 4, versículos 18, 1º de junho, está aqui, vou ler para vocês, nós somos o barco, tu és o oleiro, todos nós somos obras, todos nós somos obra, da tuas mãos, Isaías, capítulo 64, versículo 8, diz assim, seu coração pode mudar, Arlene, a primeira vez, Arlene, seja muito bem-vinda, aquele abraço, seja bem-vinda, diz aqui, o seu coração pode mudar, Deus quer que sejamos como Jesus, não é uma boa notícia? você não está preso à personalidade de hoje, não está condenado a essa ranhetice, pode ser melhorado, mesmo que tenha se preocupado todos os dias da sua vida, não precisará se preocupar pelo resto dela, e daí, se você nasceu arrogante, não precisa morrer assim, de onde tiramos a ideia de que não podemos mudar? De onde frases como, é da minha natureza me preocupar, ou, sempre serei pessimista, é assim que eu sou, vieram, é assim que eu sou, vieram? Será que diríamos a mesma coisa dos nossos corpos? é da minha natureza, ter uma perna quebrada? Não posso fazer nada a respeito, é claro que não, quando o nosso corpo não funciona, buscamos ajuda? será que não deveríamos fazer o mesmo com o coração? Não deveríamos buscar ajuda para nossas atitudes amargas? não podemos buscar tratamento por nossos rompantes egoístas? Claro que podemos, Jesus transforma nossos corações, ele quer que tenhamos um coração como o dele, você está aqui no programa Sobriedade na rede, o programa da família, com a pastoral da Sobriedade, toda segunda-feira, obrigado meu irmão, minha irmã, Deus os abençoe, obrigado pelo carinho e audiência, saúde e paz a todos vocês, ele quer que tenhamos um coração como o dele, ah, mais uma coisa, sabe, Arianna, Adalto, o Marco Antônio, Ana Paula, Ivanete, o James, o Pete Aure, o Valdir Silva, a Nissinha, a Luísa e mais outros que não colocaram aqui mas estão nos ouvindo, tem mais uma coisa aqui, você, 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 já se sentiu frustrado consigo mesmo? Já desejou poder transformar suas atitudes? Jesus é a resposta. se você tem dúvidas, lembre-se de que ele transformou o mundo inteiro, se ele conseguiu isso, não acha que ele conseguirá transformar você? Hein? Eu preciso de você? Está aqui, se ele conseguiu isso, não acha que ele conseguirá transformar você? Claro que sim, meu irmão, claro, está aqui, conectados com Deus, que todo dia é dia de conversar com ele, hoje, 1º de junho de 2020, amém? Pessoal, eu vou pegar aqui, não é foto de educação não, viu? Mas eu estou com uma curizinha aqui da nada, né? Porque esfria, e daí dá um friozinho da nada na gente, né? Hoje, vivenciamos aqui o primeiro passo de um programa de vida nova, vamos ficar em pé, e vamos rezar a oração da sobriedade? Vamos? Vamos comigo? Então, vamos lá. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova, confio em ti, entrego minha vida em tuas mãos, arrependido, confesso os meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. amém. Abraçando o meu querido amigo também Marcos Laveiro, muito obrigado por estar aqui sintonizado, obrigado pelo carinho e audiência, Deus o abençoe, saúde e paz. piedade redentora de Cristo, daí-nos a sobriedade. piedade redentora de Cristo, piedade redentora de Cristo, piedade redentora de Cristo, daí-nos a sobriedade. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado, amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a Ti me confiou a piedade divina Sempre me guarde, me rege, me governe, me ilumine, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado, amém Estamos chegando a nossa novena de cura e libertação Vamos receber aqui a nossa bênção final De hoje, desse passo maravilhoso O passo da coragem O primeiro passo a admitir Um abraço, doutor Claudimar, coordenador de Ocesano Da Pastoral da Sobriedade, aí de Ponta Grossa A cidade de todos os amigos Muito obrigado pelo carinho Aí, doutor Claudimar, que tem um programa da Pastoral da Sobriedade É no sábado, né, Claudimar? Tem a Pastoral da Sobriedade também na live Aí o passo em Ponta Grossa E pelo todo o Brasil também O nosso passo, tá bom? Porque um passo muda sempre no domingo No domingo já é outro passo Aí tu já começa no domingo com outro passo Passa até Jerusalém, domingo muda o passo, tá bom? Ó Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Amém? Que nos encha do Seu Espírito Amém? Que nos renove na alegria do Seu amor Amém? E que nos mantenha em sobriedade Agora e para sempre Amém? Vamos agora para a nossa novena Porque semana que vem Convido a vocês a estarem aqui conosco Porque vem o segundo passo O segundo passo dentro do primeiro ciclo O confiar Vamos agora participar com muita fé e confiança Da nossa novena Da piedade redentora de Cristo Vamos rezar com muita fé e confiança Novena da piedade redentora de Cristo Uma súplica de sobriedade Piedade redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade E voquemos a Santíssima Trindade Dizendo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Porque estamos aqui reunidos E permanecemos reunidos Em nome de Jesus Senhor Estou necessitado de Tua graça E hoje nesta novena Quero Te fazer o meu pedido Faça agora meu irmão Faça agora minha irmã Ofereço-te também esta novena Por nós igreja Por nós igreja Para que defendamos Para que defendamos a vida Prevenindo e recuperando De todos os vícios e pecados Sendo acolhedores Sóbrios e perseverantes Pela recuperação dos dependentes químicos Pela conversão e perseverança De seus familiares Consagrando-nos a Mãe de todas as dores E a Cruz Redentores e a Cruz Redentores e a Cruz Redentora de Cristo Eu hoje Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Enquanto, consagro a Mãe Guardai-me, defendei-me Como filho e propriedade De vossa Amém Como filho e propriedade De vossa Amém Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados Admito que estou necessitado de Tua graça Admito que sozinho não posso alcançar a sobriedade Senhor, pela Tua piedade redentora Dá-me a sobriedade e a paz só por hoje Piedade redentora de Cristo Atende-me Piedade redentora de Cristo Liberta-me Piedade redentora de Cristo Socorre-me E dá-me a sobriedade e a paz Só por hoje, graças a Deus Abraçando o Marcelo aqui também Seja bem-vindo Obrigado pelo carinho e pela audiência Deus abençoe Saúde e paz Senhor, pela Tua Santa Cruz Redentora Atendo o meu pedido de sobriedade e paz Confio em Ti, Senhor Ouve o meu clamor E cura todas as minhas dores físicas e espirituais Santa Cruz Redentora de Cristo Socorre-me e salva-me Santa Cruz Redentora de Cristo Liberta-me e cura-me Santa Cruz Redentora de Cristo Atende-me e dá-me a sobriedade e a paz Só por hoje, graças a Deus Senhor, por intercessão da Mãe de todas as dores Entrego em Tuas mãos a minha família Com seus vícios e pecados Converte-os Mãe de todas as dores Socorre e protege a minha família Mãe de todas as dores Liberta e converte a minha família Mãe de todas as dores Abençoe e santifica a minha família Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Senhor, Cristo Redentor Confesso que sou pecador E arrependido peço o Teu perdão E o perdão dos meus irmãos Cristo Redentor Acolhe-me e dá-me o arrependimento Cristo Redentor Perdoa-me e ensina-me a perdoar Cristo Redentor Absolve-me e dá-me a sobriedade Senhor, por Tua Santa Cruz Quero renascer no Teu Espírito Para uma vida nova de sobriedade e santidade O homem velho e a mulher velha passaram Eis que sou uma criatura nova Santa Cruz de Cristo Perdoa-me Santa Cruz de Cristo Restaura-me Santa Cruz de Cristo Batiza-me de novo Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Vitória Senhor, quero reparar todos os males que causei Ajuda-me a devolverem graças e bênçãos A todos os que eu prejudiquei Por causa dos meus vícios e pecados Senhor, restaura-me e dai-nos a sobriedade Senhor, abençoa-me e dai-nos a paz Senhor, aumenta-nos a perseverança Um abraço ao Álvaro Nicoli Álvaro Nicoli, né? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Deus abençoe, saúde e paz Muito obrigado Senhor Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade Senhor, abençoa-me e dai-nos a todos os santos e da igreja Senhor, instrui-me na Tua Palavra Senhor, dá-me a Tua Palavra Senhor, abra-me de novo Senhor, orando e vigilando Para não cair em tentação Quero permanecer nos Teus ensinamentos com sobriedade Senhor, ensina-me a orar e vigiar Senhor, instrui-me na Tua Palavra Senhor, salva-me por Tua Cruz Redentora Cantando Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Senhor, servindo a exemplo de Maria Nossa Mãe e Mãe de todos Quero Te servir nos irmãos e irmãs Marginalizados Sofridos, excluídos e dependentes químicos Mãe de todas as dores Quero servir Jesus nos irmãos Mãe de todas as dores Quero ver Jesus nos irmãos Mãe de todas as dores Só por hoje vou seguir Teu exemplo de amor e serviço Senhor, celebrando a Eucaristia na comunidade com os irmãos Senhor, celebrando a Eucaristia na comunidade com os irmãos Terei força e graça para perseverar neste programa de vida nova Só por hoje, graças a Deus Rezemos três vezes Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo Dá-nos a sobriedade só por hoje Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo Dá-nos a sobriedade só por hoje Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo Dá-nos a sobriedade só por hoje SPH, só por hoje, graças a Deus SPH, só por hoje, graças a Deus SPH, só por hoje, graças a Deus Senhor, quero fazer de todos os dias da minha vida Uma festa limpa Sem drogas Vivenciando a sobriedade cristã Através do serviço fraterno Solidário Irmanados com todos Na mesma esperança Por uma vida sem males e sem drogas Rezemos Senhor, liberta-me Senhor, cura-me Senhor, acolhe-me Senhor, absolve-me Senhor, batiza-me de novo Senhor, restaura-me Senhor, instrui-me na Tua Palavra Senhor, alimenta-me no corpo e sangue de Cristo Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje Graças a Deus Senhor, por intercessão Da Mãe de todas as dores E Nossa Mãe e Mãe da Igreja Atenha o meu pedido E dá-me a Tua paz e a Tua bênção Amém Cantando É bênção sobre bênçãos É bênção sobre bênçãos Vivendo cada dia no Senhor É bênção sobre bênçãos É bênção sobre bênçãos Vivendo cada dia no Senhor Irmão, você também é uma bênção para mim Que seria da minha vida sem você aqui Aperte a minha mão Sinta meu coração bater Eu te amo Porque vejo Cristo em ti Eu te amo Porque vejo Cristo em A vida é um dom Precioso demais Então não destrua Tua vida jamais São tantos os males Que nos cercam Senhor Que a droga que mata Causando tanta dor Sim, a vida Não as drogas Sim, a vida Deus ama vocês Eu também, né? Sim, a vida Não as drogas Sim, a vida Deus ama vocês Vejo tanta gente Num caminho sem volta O vício e o perigo Rondando a sua porta Quantas consequências Essa droga lhe traz Que amor e família Vão ficando pra trás Sim, a vida Não as drogas Sim, a vida Deus ama vocês Eu também, né? Sim, a vida Não as drogas Sim, a vida Deus ama vocês Até segunda-feira Que vem Se Deus quiser Ele há de querer Com toda certeza A partir das 14h30 Aqui na live Do Facebook José Augusto Suavinski Suavinski Conto com todos vocês Fale pro vizinho Fale pro teu amigo Fale pro teu colega Que tem um programa Da família O programa Sobriedade Na rede Com a pastoral Da sobriedade Hoje vivemos aqui Vivenciamos E participamos junto Interagimos junto Com o passo A admitir Semana que vem Segundo passo Confiar Albertina Fritz Com certeza Sim, a vida Albertina Primeira vez Que está chegando aqui É Então aquele abraço Seja muito bem-vinda Um abraço Aí o pessoal Do Beraba Aí do Jardim Centauro Aí todo o pessoal Ligado conosco A Jo Aí a Dona Virgínia Aí o Rafael Fabiano Ailaine Todo esse povo Aí do Santa Quitéria Também Ligado conosco Aí com Gilmar Lazzarotto Aí o pessoal Do Tatuquara Com o Zé Castilho Aí na paróquia Na Senhora da Paz Aí o pessoal Do São José Operário Do Alto Boqueirão Aí de Ponta Graça São Marinhão Andrina Foz do Iguaçu Cascavel Muito obrigado Primeira vez Sinta-se Abraçada No programa Da família O programa Da Pastoral Da Sobredade Tá bom? Sobredade na rede Toda segunda-feira Albertina Fale para as amigas Toda segunda-feira A partir das 14h30 Aqui na live José Augusto Suabinski Suabinski E hoje Albertina Nós começamos No Paraná O mês de junho Que dia 26 É o dia internacional De combater as drogas No Paraná É o mês inteiro De junho Então tem assunto Na live Todo dia Às 19h Tá? Todo dia Começa hoje Às 19h Com o doutor Bichu Bechiora O Bechiora Lá de Brasília E o doutor Quirino Hoje Às 19h Na live Do NEPESD Tá bom? Albertina É assim ó Facebook Barra NEPESD Paraná NEPESD Com P mudo Ele de Nair E de Ernesto S de Suili P de Pedro D de Dinho Adentório É S S de Suili É não tem S não Opa NEPESD É Nair É Nair Ele de Nair E de Ernesto P de Pedro S de Suili E de D De Dedo Tá bom? NETESD Opa O meu vizinho Sintonizado comigo Muito obrigado Pelo carinho Cristian Rony A Silvia Toda a família É Sintonizada Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela audiência Deus abençoe Saúde e paz Meu vizinho É vizinho Que tem janela Assiste na janela E tá aqui Mandando na live Também Muito obrigado Seja-se abraçado Saúde e paz A todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Abraço aí do vizinho Rony Grande Muito obrigado Pessoal Então Segunda-feira que vem Conto com todos vocês Tá bom? Uma boa segunda-feira De muita fortaleza De fé De oração Tá? De felicidade E prosperidade De oração De intercessão Por um mundo melhor Por um mundo maior De muito amor De muita fraternidade E de muita partilha Tá bom? Uma boa semana A todos vocês Até Segunda-feira que vem Se Deus quiser E adquirir Com toda certeza Um abraço Ao Wellington Aí da FM Nova Pinhais A nossa rádio Aí o menino Da soloplastia O nosso poeta De Pinhais O nosso pintor Que vai ficar famoso Tá? Vai lá fazendo Um programa também Né? Paz 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 Paz